Não compre os jogos na Steam sem antes assistir esse vídeo. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma tática que é muito boa, inclusive eu uso ela, que é pra gente ter acesso aos jogos com desconto na própria Steam. Então basicamente, todo mundo sabe que os jogos estão com preços absurdos e quem não tem condições de comprar acaba tendo que ficar sem e ter que assistir só os gameplays dos youtubers aqui nessa plataforma. Mas hoje eu vou trazer um site que a gente pode consultar todos os jogos com desconto e até o prazo, né? Até quando que esse desconto fica acessível pra gente. E além disso, você pode até fazer algumas consultas como os jogos mais jogados, quantas pessoas estão jogando os jogos atualmente, mas enfim. O site em questão é o StreamDB. Vai estar aí na descrição pra você poder acessar ele diretamente ou você pode pesquisar no Google como StreamDB mesmo. Esse site vai trazer inicialmente todos os jogos em alta no momento, né? Os jogos mais estão sendo jogados e quantas pessoas estão jogando no momento, né? Que você tá consultando essa plataforma. Além disso, esse site ele te dá uma opção aqui em cima na parte superior como chamada Sales, onde ele vai te mostrar todos os jogos que estão com desconto atualmente. A gente tem alguns jogos não tão conhecidos, mas a gente também pode pesquisar algum em específico. Por exemplo, digitando aqui na aba Search. Além dessas questões, a gente tem alguns filtros pra gente consultar alguns jogos, né? Ou tentar ser um pouquinho mais específico na nossa procura. Como por exemplo, se eu quiser pesquisar por um tipo de jogo em específico. Se eu quero com multiplayer, single player, ou até pelo tipo de jogo. Se é um jogo indie, casual, se é uma simulação, 2D, 3D, enfim. Fica a seu critério pra você ser mais específico na sua procura. Então a gente tem diversos jogos aqui não tão conhecidos, mas aqui no canal eu trago também sempre um pouquinho sobre esses jogos desconhecidos, né? Trazer o melhor pra você. Até porque tem muito jogo bom aqui que normalmente a gente não conhece, né? A gente foca somente nos mais famosos. Com isso a gente identifica aqui vários jogos. E seguindo essas colunas que a gente tem, a gente tem uma coluna percentual. Que seria pra demonstrar pra gente o quanto de porcento de desconto que tá tendo em cima desse jogo. Do lado, a gente vai ter o preço do jogo. Então você pode até ordenar pra ver o jogo mais barato clicando em cima. Até o jogo mais caro mesmo com desconto. Então esse Cyberlink aqui tá bem caro. Mas aí a gente pode ser um pouquinho mais específico e consultar de uma forma melhor os jogos com desconto. Tem também aqui o Ends In, que seria quando que vai terminar essa promoção desse produto. Que no caso é o jogo. E caso a gente se interesse mais, a gente pode clicar dentro do jogo. Por exemplo, se live é live aqui. Onde a gente é direcionado a uma outra aba. E nessa outra aba a gente já pode até instalar o jogo diretamente desse site. Ele vai te transferir pra Steam. Você vai baixar o jogo, vai comprar, né? Dependendo se ele for pago. Ou se for de graça, você simplesmente baixa. E aí, só se divertir. E se eu puder te ajudar com esse vídeo aqui, Peço pra você deixar aquele likezão brabo. Se inscrever aí no canal. E comentar se você achou algum... Se você conseguiu sniper aí ou alguma promoção muito maneira. Então até o próximo vídeo. Tamo junto.